No próprio ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, já está preconizado no artigo 4, que é dever da sociedade, é dever da comunidade, é dever do Estado, é dever de todos nós, garantir o direito das crianças e dos adolescentes. Então, nós precisamos todos passar a informação, estar atentos. Muitas vezes a violência sexual acontece dentro de casa e dentro de casa o cuidador geralmente não espera. Então, às vezes, e não é por uma negligência, mas por realmente não acreditar que isso não vai acontecer dentro da minha casa, que muitos casos estão acontecendo. Então, nós precisamos estar atentos, é dever de todos nós realmente falar, ensinar, quantas vezes for necessário sobre esse assunto. É importante a gente destacar que momentos como esse, que aconteceu, encerrando hoje, indo nas escolas, mostra para o adolescente, para a criança, que eles não estão sozinhos, mostra uma segurança para as nossas crianças e adolescentes. A proposta do Conselho Tutelar e Secretaria de Assistência Social levou às escolas é justamente esse. Denuncie, você se está passando por isso, é vítima. Você precisa ficar muito claro para a criança, para o adolescente que já tem maior entendimento de que realmente ele não é o culpado, ele é vítima e que ele pode pedir ajuda, seja na escola, seja no Conselho Tutelar, seja no Ministério Público, na delegacia, enfim. Nós passamos informando os pontos de denúncia e dizendo, olha, você não está sozinho, tem alguém para te proteger, só que você vai precisar dizer, entendendo que você é vítima e que nada vai te acontecer, né? A rede de proteção, ela existe para isso. Marcela, você como psicóloga, é importante a gente trazer um recado para os pais, prestar atenção nos comportamentos das nossas crianças e adolescentes, que também indicam muita coisa. Com certeza, é importante, né? Pais, estejam atentos, né? A criança, ela apresenta uma mudança de comportamento. Muitas vezes ela não vai ter coragem de falar, apesar de todo esse nosso esforço de dizer, denuncie, existe um abusador por trás disso, dizendo e fazendo ameaças, né? Dizendo que vai morrer se contar, que os pais serão presos, que os pais farão alguma coisa contra o abusador. Diferentes são as ameaças. Então, os pais precisam estar muito atentos à mudança de comportamento, a perguntar sempre para a criança, a observar o corpinho da criança, a entender que se a criança era uma criança extremamente alegre, brincalhona, e de repente ela está ficando mais contida, introspectiva, tímida, alguma coisa está acontecendo. Pode ser um abuso sexual, desde, ou até um bullying na escola, ou qualquer outra coisa. Então, ninguém conhece melhor o filho do que os próprios pais. Observem, né? E busquem uma orientação. Às vezes eu não sei o que está acontecendo, busquem uma orientação, né? Com a própria rede, com a equipe do CRAS, com o próprio conselho tutelar. Nós podemos aí estar trazendo as informações que possam contribuir nesse cenário aí, que realmente, né, é assustador pensar. É o que eu disse, nós não imaginamos que isso vai acontecer dentro do nosso lar e acontece muito, né? O abuso sexual é muito mais comum do que a gente possa imaginar.